Algumas pessoas preferem achar que o cálice está meio vazio. Eu prefiro achar que está meio cheio. Nós fomos da lama para a fama, senhoras. Mas não somos só um império, somos uma família. Todo mundo ganhou um bolinho, 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 certo? Foi? Baba? Ótimo. Pois é, sabem, nós capturamos um montão de ogros. Então um deles escapou. E daí? Não é nada demais. Eu não estou nem aí. Isso não é o fim do mundo. Mas só que... Engraçado. Pensando bem, o ogro que escapou foi o Shrek. E se antes do sol nascer ele der um beijo na filhona, bom, aí sim vai ser o fim do mundo, do nosso mundo, do meu império. Mas, como eu estava dizendo, prefiro achar que o cálice está meio cheio. Gritar me dá tanta sede. Alguém quer um golinho d'água? Molhar o gogó? Uma sublime taça da cristalina e deliciosa aqua purificada? Alguém concede? Ninguém concede, não? Então, alguém pode me dizer do que precisamos para pegar esse ogro? Você! Vassouras a jato? Não! Você é peusa laser? Não, você! Que tal contratar um caçador de recompensas? Não! Oh, mundo cruel! Tão cruel! Hum, até que não é uma má ideia. Baba! Me traz um caçador de recompensas. E se música realmente amansa as feras selvagens? Então eu acho que conheço a pessoa perfeita.